Oi gente, que tal hoje nós fazermos arte? Bem, sabe essas caixas de ovo? Pois é, nós vamos fazer um painel com elas. Então, vem comigo! Eu tenho aqui uma caixa de ovo normal. O que eu vou fazer com ela? Eu vou vir aqui, ó, e vou entrar um pouquinho. Tá vendo? Ó, não pode fazer muito pra não rasgar. Ó, eu vou forçando ela. Cada um desses, dessa parte que bota o ovo, eu vou afundar um pouquinho. Mas eu tenho que fazer de leve, eu não posso fazer forçando muito pra não rasgar, tá? E aí ela vai ficar exatamente desse jeito, olha. Aqui eu já afundei, tá? Ó, tem outra aqui também. Então, você vai afundando, né? E ela vai ficar desse jeito. Bem, aqui eu já amassei ela, né? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essas abas, tá? De um lado e do outro. Quando eu tiro, olha, ela fica assim, tá? Então, já está pronta pra mim ir colando de duas em duas até depois colar e ficar de quatro em quatro. Bem, aqui eu tô montando. Olha, eu tô montando, né? Tô colando, olha, de duas em duas. E depois eu vou colar e vai ficar de quatro em quatro, tá? Fazer cada quatro vai formar uma placa, tá? Então, a gente tem que ir montando do tamanho que a gente quiser, tá? Então, eu tô colocando aqui pra mim poder ter uma ideia, tá? Olha, algumas caixinhas de óculos. Bem, aqui eu já dei uma pintura. Eu já pintei. Utilizei um pouco de tinta spray e um pouco de tinta spray verde, tá? Aqui eu já dei uma pintura. Utilizei um pouco de tinta spray. E um pouco de tinta spray verde. Bem, gente, precisamos é fazer as placas, tá? Você vai pintar na cor que você quiser, tá? Cada placa você faz do tamanho que você achar melhor. Você pode fazer com seis ou você pode fazer com quatro. Essa aqui eu fiz com quatro. Ela tem quatro caixas aqui, tá? Mas como juntar elas? Olha, você junta com o papelão, tá? Ah, Drica, eu posso botar um tecido atrás e colar tudo no tecido? Pode. Mas se você tá fazendo um material do qual você quer usar mais de uma vez, então você deve fazer de maneira que você possa desmontar para que você possa guardar, tá? Então, esse tamanho aqui eu achei o ideal, tá bom? Olha, e na hora de desmontar, ó, a gente coloca um em cima do outro, bota num saquinho e guarda, tá? Então, é importante que tudo que você fizer, mesmo que seja de material reciclado, que você venha guardar, tá? Fazer de maneira que você utilize mais de uma vez. porque você vai usar, o cliente vai gostar. Aí você vai precisar fazer tudo de novo, né? Haja ovo para você juntar tanta caixa, não é verdade? Então, você simplesmente guarda que você já tem. Se você quiser fazer um painel maior, aí você vai guardando mais e vai acrescentando mais, tá? Então, a ideia é essa, da gente fazer, olha, as placas, né? Para a gente poder estar utilizando. Bem, gente, olha, esse aqui é o painel que eu fiz. Veja só como ele ficou. Ele é todo feito do suporte de ovo, tá? Então, a gente pode fazer no tamanho que quiser, pintar da cor que quiser, tá? Drica, como você pode colocar? Você pode colocar um TNT e colar num TNT, né? E colocar no seu suporte, ou em qualquer outro tecido. Você pode colocar com arame, da maneira que você achar melhor, tá? Então, essa aqui é uma ideia que eu trouxe, né? Que ao pisar numa caixa dessa aqui, eu olhei e tive essa ideia, tá? De você estar fazendo o painel. Olha como fica bonito, tá? Esse aqui eu dei um spray de um verde, um pouco metalizado, e coloquei alguns, assim, dourado, tá? Mas você pode fazer de várias cores. No próximo vídeo, nós vamos estar fazendo uma decoração com ele. Aí você vai ver como realmente ele fica bonito em uma decoração, tá? E para não esquecer, tá? Você que quer aprender a trabalhar com festa, aqui embaixo no link, tá? Tem o meu curso de decoração de festa, do qual também tem um módulo que é de reciclagem, tá bom? Então, gente, curta, dê o seu joinha e até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.